Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando hoje para gravar aqui na loja Karina, que a loja Karina é da Cerâmica Arte Porto Seguro. Vou mostrar para vocês aqui então o cartão da loja, com todos os dados da loja, telefone, endereço, página da internet, qualquer dúvida faça contato diretamente com a loja, ok? Ok, então vamos ao cartão da loja para vocês verem, está aqui que a fábrica é Cerâmica Arte Porto Seguro, limitada, aqui está o endereço aqui na Avenida João Martim da Silveira Silvinho, tem o e-mail da loja, página da internet, Facebook, Instagram e o telefone de contato para vocês tirarem dúvida diretamente com a loja. Eu não tenho vínculo com as lojas que eu faço vídeo e não vendo louça, nem tenho nada de decoração, ok? Só faço o vídeo para mostrar para vocês o que tem aqui em Porto Ferreira, loja de louças e decorações. E já no início do vídeo, quem gostar do vídeo, deixa um joinha para nós, se não for inscrito no canal se inscreva, compartilha o vídeo, indica o canal para um amigo, assim está nos ajudando a crescer e melhorando o canal, ok? Então vamos ver as peças, né? Começando aqui com essas peças dessa mesa aqui, ó. Então toda a loja hoje ela tem a promoção dela, tá ok? Toda a loja. Então o preço que aparecer na peça menos os 30% que é os descontos que tem a peça, tá ok? Então toda a loja 30% de desconto. Lembrando que todos os valores e essa promoção que está aparecendo é da data de hoje que eu estou fazendo o vídeo. Tempos depois isso pode ter mudado, tá ok? Então vamos aqui, né? Vamos no exemplo aqui para vocês, ó. Essa peça aqui, R$56,50, menos os 30%, menos os 30% que é o desconto. Agora vamos mostrar essa prateleira aqui para vocês, que são dos vasinhos aqui, vasos, cachepôs, né? Vamos lá então nesse aqui, por exemplo, R$16,90, segundo informação, 30% desconto, né? Esse vasinho aqui, R$22,90, 30%. Esse vaso cachepô aqui, R$16,90, uma pintura muito bacana, uma pintura, não é pintura lisa, né? Não é uma pintura lisa, é uma pintura áspera, tipo que tem uma areia na pintura, alguma coisa assim, muito bacana. Mesma coisa esse marronzinho aqui, né? R$22,90 e com o mesmo tipo de pintura, né? E na parte superior aqui, esse cor terra aqui, né? Terra ou terra cota, também o mesmo valor, R$22,90. Então vamos mudar aqui, diz a etiqueta aqui, né? Toda loja tem 30% desconto, dinheiro ou PIX. Esses vasos aqui cachepôs, esse aqui tá sem o valor. Vamos continuar nessa prateleira aqui, esse aqui na cor preta, R$14,90 e mais ou menos uns 30% desconto. R$16,90 esse vaso aqui, preço da peça, tira-se os 30% desconto. Muito bacana, né? Na superior aqui, temos esses gastos aqui. Na cor preta também, né? Com o valor de R$20,80 menos uns 30% desconto. Inferior. Mesmo valor, né? Esse aqui tá sem, mas já tem esse valor dela. Na parte anterior do vídeo aí que eu tô fazendo, já tem o valor. Ah, esse daqui R$16,90 também. Várias cores, né? Vamos seguindo. Aqui voltamos a mostrar os gatos de novo, novamente, né? Porém, nessa outra cor aqui. R$20,80 também. Novamente os gatos, com essa terceira cor, né? Que nós estamos mostrando. Já é a terceira, que nós mostramos cores diferentes. Gente, esse vaso aqui, bem bacana, né? Olha, R$35,90 este vaso aqui. Então, vamos seguir essa pateleira. Mesmo modelo de vaso, né? Mesmo modelo de vaso, porém com essa cor diferente aqui. Outra, outras pinturas, né? Nesse gato. Na superior aqui também, olha. Continuando aqui, né? Olha. Este daqui, esse vaso aqui é pra R$26,19. Cor bem bacana também, né? Olha aí. Este daqui, olha. Essa pinha, essa pinha decoração. Esse vasinho aqui, com esse vazado central aqui, ó. R$21,15. E aqui nessa parte da prateleira, conforme diz o aviso aqui, ó. Essa decoração, com 50% de desconto. Data de hoje. Vamos seguir aqui, um pouco nesses vasos, né? Depois mudamos pra outros produtos. Essa decoração aqui, com essa mulher aqui, R$31,05. Aqui nessa cor roxinha, aqui, né? Vamos ver se é o mesmo valor. R$31,05. O mesmo valor. E na parte inferior aqui, aqueles vasos que eu já mostrei ali, com esse vazado interno aqui, né? Só que em outras cores. O roxinho verde. Bem bacana. Esse daqui, ó. Esse de duas cores aqui, ficou muito bom, né? R$19,90. Bem bacana, né? Agora, na parte inferior da prateleira, eu vou mostrar algumas boleiras. Aqui na cor verde. Boleira pintura fria, como diz ali, 50% de desconto. Então, vamos lá, né? O valor dessa daqui, por exemplo, R$28,90. E o 50% de desconto, como diz a etiqueta. Não sou eu que estou falando, né? Sim, eu estou mostrando a etiqueta, que é a etiqueta que está dizendo que é o 50% de desconto. Mais outras cores de boleira. Aqui já mudou-se, né? Aqui já está aqui na prateleira, que é o 30% de desconto. Vamos mostrar agora alguns pratos para vocês, né? Olha, esse daqui na cor preta. Bem robusto, né? R$14,50. Prato fundo, preto. Como diz a etiqueta aqui, R$14,50. Este daqui, um prato... Eu acredito que seja de sobremesa, né? Olha, preto também, preto brilhante. R$8,90. Esse modelo redondinho aqui. Tem esse outro modelo aqui, ó. Esse daqui já é para R$11,50 também. Prato de sobremesa. Bem robusto, né? Bem pesadinho. Tem esses maiores aqui, ó. Para R$16,07. Esse modelo aqui, ó. O prato... O prato diz que é um prato raso aqui. Não sei se é... R$12,55. Vamos seguindo aqui. Esse tipo de prato aqui, ó. Prato para massa, né? R$27,23. Travessa. Travessa também bem robusta, né? Olha, está de ponta cabeça, mas dá para ver, né? R$50,33. Confirmando a etiqueta aqui do desconto. 30% do desconto. Vamos subir aqui agora, né? Aqui mostrar essas canecas aqui para vocês, né? Já que estamos aqui. Então, continuamos um pouco de prato. R$8,05. As xícaras. Doze reais e vinte e quatro centavos. Doze reais e vinte e quatro centavos o pires. Então, eu acredito que seja o conjunto. Outras canecas aqui, né? De outras cores. Essa daqui no azul. R$8,96. Este daqui, decoração, né? Um porquinho. Doze reais e setenta e quatro centavos. Descendo, então, novamente aqui. Para seguir a prateleira, né? Essa peça aqui, ó. Travessa funda. Treze reais e quarenta e quatro centavos. Na cor preta. Este daqui. Prato para massa, né? Como eu mostrei a outra que era preta. Este aqui não é na cor azul. Trinta e quatro reais e setenta e nove centavos. Já mostrei uma dessa na cor preta. E aqui mostrando no azul, ó. Cinquenta e quatro. Cinquenta e nove reais e cinquenta e cinquenta centavos. Essa jarrinha aqui, ó. Bem bacana, né? Nesse azulzinho clarinho aqui. Trinta e três reais e onze centavos. Essa chaleira aqui. Quarenta e seis reais e quarenta e um centavos. Sempre lembrando que tem os trinta por cento do desconto. Mudando assim a prateleira aqui. Nesses bulhos aqui, né? Nesses bulhos aqui na cor rosa. Cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos. Inferior. Essa peça aqui em formato de coração. Prato formato de coração. Vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos. Esse menor aqui, vinte e três reais e vinte e quatro centavos. Prato. Pratinho aqui pra sobremesa. Nove reais e setenta centavos. Superior. Caneca. As mesmas canecas que eu mostrei no anterior. Porém, essa daqui na cor rosa. Sete reais e trinta e cinco centavos. Esse outro modelo aqui. Outro modelo, mas permanece o valor. Sete reais e trinta e cinco centavos. As travessas que eu já mostrei. Em outras cores. E aqui no tom rosa. Aqui estamos na linha vermelha, né? Essa linha vermelha. Prato sobremesa. Eu acredito que seja pra sobremesa vermelho, né? Olha, dez reais e cinquenta e dois centavos. Esse prato fundo. Esse prato fundo. Treze reais e cinquenta e dois centavos também. Então, aqui estamos na linha vermelha. As canecas no mesmo modelo anterior. Porém, na cor vermelha, né? Só que essa daqui pra oito reais e noventa e seis centavos. Essa maior aqui pra nove reais e oitenta e sete centavos. Seguindo as canecas. Agora no tom amarelo, né? 805 735 735 Temos aqui os ramequins, né? Os vazinhos. Os vazinhos, ramequinhos. Esse, né? Nove reais e dezessete centavos. Descendo aqui na linha amarela. Os mesmos... Acredito que seja o mesmo preço, que eu já não tô lembrando mais aqui, né? Porque eu já passei por vários. Doze reais e sessenta e um centavos. Atravessa cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos. Vamos seguindo aqui, então. Vamos mostrar aqui pra vocês agora umas duas prateleiras que temos aqui. Com as canecas, né? Toda com uns dizer aqui, né? O melhor pai. Quatro reais e setenta e seis centavos. Quatro e setenta e seis. Eu acredito que seja de todo o mesmo valor, então. Bem bacana, né? Olha aí. Aqui, vamos ver se a gente consegue ver o valor dessa daqui. Essa aqui eu não consegui ver o valor. Mas vamos afastar um pouco aqui pra vocês terem a ideia do que tem aqui de caneca. Mais um pouco de prato, né? Olha aí. Esse na cor verde. Vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos. Trinta e um reais e sessenta e quatro centavos esse maior. E esse de massa aqui, que eu já mostrei em outras cores. Vinte e nove reais e setenta e cinco centavos. Seguindo aqui. Vamos ligar um somzinho lá. Vamos ver se não subir mais o som. Dá pra gente dar uma ajeitada na situação. Também aqui esse da cor branca aqui, né? Seis e noventa e nove. Prato de massa. As xícaras. Esse modelinho de chique aqui, ó. Nove reais e dezoito centavos. Segunda linha, né? Segunda linha. Segunda linha. Acho que é a segunda linha que tá escrito ali. Tem uma abreviação aqui, mas... Não dá pra ver direito, não. Então vamos seguir. Seguindo um pouco aqui. Chegando agora aqui nesse prato também. Agora na linha branca. Esmalte branco liso, né? Olha aí. Esse daqui é pra R$14,50. R$19,10. R$19,10. Toda linha branca essa daqui. Vamos mudar de prateleira um pouco aqui pra gente pegar uma linha azul. Azul, azul a gente já passamos, né? Vamos ver essa outra prateleira, então. Eu já tinha mostrado antes uns ramequins que eu tinha falado. Um tamanho grande, né? E aqui nessa prateleira nós temos uns menores aqui, ó. Esse pra R$10,40. Esse daqui, esse menorzinho aqui pra R$7,60. Vamos mostrando aqui pra vocês aqui. Vamos caminhando. Aqui é a mesma peça, né? Só muda... Só muda as cores. Se é o mesmo valor, né? Olha aqui, ó. Essa daqui. Com esse desenho aqui, ó. R$12,90. R$12,90 também. E aqui uns pratos com outras estampas, né? Olha, R$23,69. Esse daqui com a escrita lasanha aqui, R$20,90. Esse menor aqui prato pra bolo, né? Olha, olha, R$14,50. E essa travessa com essa estampa aqui, ó. R$65,70. Tira-se os 30% de desconto. Aqui, eu acredito que seja aqui a petisqueira, né? É uma petisqueira. Quatro lugares, né? R$63,20. Essa aqui menor, essa petisqueira menor aqui, ó. Que bacana, ó. R$36,40 essa daqui. Essa travessa aqui com esse bambu, é uma... De bambu aí, bem robusta, pesadona também, né? Olha isso, ó. Essa do bambu, R$84,76. E aqui, eu vou mostrar mais alguns modelos desses pratinhos aqui. Tá? O uso exclusivo de um flamenguista, de um colorado, de um corintiano, cruzeirense. Bem bacana, né? Aqui, os porquinhos, né? Os porquinhos aqui, cofrinho. Olha, R$12,00, né? Esse da cor azul, aqui em cima na cor rosa. Também, o mesmo valor. Então, é isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo aqui, então, na loja Karina, que é da fábrica da... Arte Porto Seguro, né? Lembrando, mais uma vez, né? Quem gostar do vídeo, deixa um joinha pra nós. Se não for inscrito no canal, que estiver passando, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, indica o canal pra um amigo, né? Faz um comentário, que é muito importante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.